I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lord Canyon Quero começar agradecendo a você aí que tá confiando no nosso trabalho Curtindo os nossos vídeos, deixando seu comentário, deixando seu like Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo não Ativa as notificações aí, se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal dos nossos parceiros aí também Tem muita gente boa, tem muito pilantra Cuidado hein, muito pilantra, mas tem muita gente séria Muita gente que faz o trabalho com dignidade Faz o trabalho com seriedade E fala a verdade Cuidado hein, cuidado que tem muito youtuber aí falando besteira Mostrar pra vocês um pouquinho da nossa suplementação Na verdade não é bem uma suplementação É um pouco da comida natural, algumas pessoas gostam de dizer comida orgânica Pra mim a comida natural não tem nada de mais Eu ainda já encomendei, ainda não chegou o organil e o aminomix Mas é um pouquinho do que essa galera come aí Ateninha e Cristal Vou mostrar pra vocês um pouquinho da ração Um pouquinho da suplementação que a gente faz na alimentação Que ajuda no pelo, ajuda no desenvolvimento, nas articulações É coisa simples que de repente todo mundo tem em casa E não se atentou de preparar com uma forma bem feita E dar pro seu dog Tá? Aqui ó, vou começar pela ração Ração não tem nada de mais galera Já tá até aberto o saco Vocês podem observar aí que o saco já tá até aberto Que elas já estão comendo Que é a Golden Golden Special O nome só muda por ser frango e carne Tá? Eu particularmente prefiro a frango e arroz Essa daqui, ela tem 23% de proteína Frango e arroz tem 26% Se eu não me engano, 25% ou 26% Então, é um pouquinho melhor Né? E é isso aqui galera É isso aqui que deixa elas doidas Tá? Cenoura Batata doce Inhame Pé Né? Pata de galinha Pé de galinha Chame como você quiser aí E pescoço de frango também Isso aqui é excelente Tá? Isso, além de dar sabor Né? A ração, ela já tem o seu sabor próprio Mas ajuda bastante no desenvolvimento, né? Das articulações Na pelagem E você vê o resultado Os legumes eu vou colocar pra cozinhar Mas procura cozinhar separado Os legumes dos frangos Tá? Pra não... Eu particularmente faço isso Então se você quiser cozinhar tudo junto aí Brasil também Né? Então não vai ter estresse Mas eu prefiro fazer separado Pra... Porque cada um tem um gosto diferente Então eu gosto que... Que os cachorros eles sintam o gosto de verdade Valeu? Vou... Vou preparar aqui Na hora de servir Eu vou mostrar pra vocês de novo Como é que tá ficando aí O aprendizado da Atena Como é que tá O... O barricão da Cristal Gente, eu tô... Eu tô surpreso Eu não imaginei que fosse ficar tão grande É... Essa semana a gente tá pensando aí De fazer até um... Um raio-x da barriga dela, né? Levar no veterinário pra... Pra fazer um exame Pra ver quantos filhotinhos tem ali dentro Porque tá muito grande, gente Tá muito grande Ela tá com... Com... 50 dias hoje Se eu não me engano 52 dias de gestação E a barriga dela tá enorme Né? Então... Levar aí no veterinário Pra ele poder avaliar E ver se tá tudo certo Tá? Mas isso tudo vocês vão acompanhar Vou passar pra vocês aí Eu quero pedir desculpa, gente Desculpa pelo tempo todo Que eu tô sem postar vídeo Tá? Eu tive um probleminha na... No pé Né? Eu fiz uma arte aí Acabei ficando com raiva do meio fio Chutei o meio fio E quebrei o pé A história... Claro que eu tô aqui brincando Mas não é bem essa, né? É... O negócio foi sério mesmo Eu tropecei Acabei tropeçando no meio fio E achei que não tivesse sido nada demais Fui trabalhar Cheguei no trabalho Por volta de 5 horas da tarde Eu não aguentava mais colocar o pé no chão Pedi arrego mesmo Fui pro médico Bati uma tomografia E descobri Que eu fraturei O pé O osso não chegou a descolar, né? Chegou a fazer aquela rachadura ali no pé Então eu tive que colocar gesso Tô me recuperando ainda Mas nada que vai me derrubar Logo logo eu tô de volta aí Se Deus quiser Valeu galera O recado é esse Me perdoem a demora de vídeos Eu sei que eu tô devendo vocês Eu não faço vídeo todos os dias Nem duas ou três vezes por semana Eu procuro postar um vídeo por semana Porque é uma aprendizagem Eu aprendo com vocês O pouco que eu sei Eu tento compartilhar com vocês Então Se inscreve aí no canal mais uma vez Tá? Você que ainda não é inscrito Seja bem-vindo galera Sejam todos bem-vindos Vamos encher Encher esse canal Compartilhar essa ideia Porque lembre-se Nunca é a raça E sim como você cria Valeu? Depois a gente volta aí Um abraço Fala galera Estamos de volta aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou essa brincadeira Desses legumes E desses frangos Mostra aqui Arthur Por gentileza Esses foram os legumes Eu cozinhei Deu uma quantidade Bastante considerável E Eu coloquei nesse pote Distribuí aqui A Atena Ainda Eu não consegui ir na rua Comprar o pote delas Como eu falei pra vocês Eu tive esse problema no pé Então não tive como ir na rua Mas tá aqui A quantidade pra Atena A quantidade pra Cristal Tem gente que vai achar muito Tem gente que vai achar pouco É o que eu acho razoável Tá gente É o que eu acho razoável E aqui tá o frango Né O pescoço de frango Junto com os pés Claro que eu não vou colocar tudo Né gente Tudo isso aqui Todos esses dois Eles vão ser armazenados Pra gente poder fazer Ao longo do tempo É Vou Colocar a quantidade É bom Deixar claro Essa é uma caneca Que eu reservei Pra fazer somente A comida delas Né Essa caneca Eu já medi Tá Na balança Uma caneca dessa cheia Vou mostrar pra vocês Pra não haver dúvida Tá Assim galera No padrão mesmo Uma caneca dessa cheia Ela tem 150 gramas De ração Golden Tá Então Elas comem 300 gramas Por dia Elas comem 150 gramas De manhã E 150 gramas A noite O legume E o frango É um complemento Tá Muita gente Deixa de dar ração Pro dog Dizendo Ah Mas eu tô dando Legume Eu tô dando Frango Isso tudo é complemento É um suplemento Né Eu tô suplementando Do que elas já comem Então a ração Não pode faltar Em Refeição nenhuma Tá 150 gramas Pra cristal E 150 gramas Pra atena Ó Mais uma canequinha Então galera Tá aí Né 150 gramas De ração golden Especial Pra cristal 150 gramas De ração golden Especial Pra atena O que que eu vou fazer Com o frango Tá Frango Vamos lá Pescoço Um Dois Pra atena Um Dois Três Pra cristal Tá Vamos lá Por que o pé do frango Galera O pé do frango É rico em cartilagem Tá Então Isso aqui é excelente Pro dog Ó Três pra cristal Vou colocar Três pra atena Né Porque a gente Tá Tá começando Um trabalho É Mais forte Na atena Tem três Né Então isso aqui Vai ficar guardado Pra Pra próxima Refeição Pra as próximas Refeições Então é isso daqui Que eu queria mostrar Pra vocês Vamos lá pra fora Eu vou mostrar pra vocês Elas se alimentando Pra gente poder Fechar essa etapa Vamos lá Meninas Que isso Que agitação é essa Galera Mesmo procedimento Do último vídeo Ó Já estão as duas sentadas Ó Mostra aí Arthur As duas sentadinhas Tanto que o cristal Quanto a atena Tá Esse é o comportamento Esse é o ideal Elas ficarem sentadinhas Esperando Tá Primeiro da cristal E aí E aí Senta Agora dá a atena Aqui filha A atena Ela ainda tá correndo Por causa dessa adaptação Né Aqui a atena Aqui Aqui Vem Tá Senta Sentadinha Então sem comer galera Isso aqui que vocês tem que treinar o dog Isso não é do dia pra noite Vocês veem A cristal tá Concentradíssima Ei Senta É isso aí Vamos comer Come Come a terno Então é isso aí galera Isso aí que eu queria mostrar pra vocês Um pouco da alimentação delas Como que funciona esse processo todo Né E a educação é essa Eduquem seus dogs Eduquem Agora a gente pode chegar Colocar a mão no pote E não tem problema nenhum Isso a gente faz na prática Né A atena tá comendo Né Tá aqui ó O cachorro não avança Ah Thiago Por que que o seu cachorro não avança? Porque eles são Ensinados dessa forma Né A gente tira o pote Guarda o pote E nenhum cachorro é agressivo Porque desde pequenininho Eles são Acostumados A gente não é uma Uma ameaça Né A gente não vai tirar a comida deles E deixar eles com fome Então eles já entendem isso Precisa passar isso pro seu dog Valeu? Fica o meu recado aí Você que não se inscreveu ainda Se inscreve aí no canal Ativa as notificações Deixa o seu joinha aí galera É o seu comentário Valeu? Obrigado mais uma vez Até a próxima I've never seen a diamond In the flesh I cut my teeth on wedding rings In the movies And I'm not proud of my address In the torn up town No postcode envy But every song's like Gold teeth Grey goose Trippin' in the bathroom Bloodstains Ball gowns Trash in the hotel room We don't care We're drivin' Cadillacs In our dreams But everybody's like Crystall Make your back Diamonds on your timepiece Jet planes Islands Tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royals Royals It's a word in our blood That kind of luxe Just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler You can call me Queen Bee And baby I'll rule I'll rule Let me live that fantasy My friends in the aisle We've cracked the code We count our dollars On the train To the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come from money But every song's like Gold teeth Grey goose Drippin' in the bathroom Blood stains Ball gowns Trash in the hotel room We don't care We're drivin' Cadillacs In our dreams But everybody's like Crystall Make your back Diamonds on your timepiece Jet planes Islands Tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be